Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Mais um vídeo aí de palpitão. Bom, no dia 24 de junho de 2022, ok? Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, pelo Brasileirão Série B aí, ok? Teremos aí Vasco e Operário, ok? Bom, nesse jogo aí o Vasco vai estar jogando em casa aí com o apoio da sua torcida, ok? Mas vai ser um jogo difícil. O Operário é um adversário difícil jogando mais na casa do Operário, ok? Mas o Operário também jogando fora é um adversário muito difícil, ok? Mas o Vasco aí, eu acredito aí que o Vasco vai vencer o Operário, ok? O Vasco aí é um time melhor, é um time mais forte, mas vai passar aperto. Na minha opinião, vai vencer apertado o Operário aí, mesmo jogando em casa. Mesmo com o apoio da sua torcida aí, ok? Então vamos dar um palpite aí de uma vitória apertada de 1 para o Vasco e 0 para o Operário, ok? Pra mim aí o Vasco vence o Operário somente por 1 a 0 aí nesse jogo, ok? Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!